Sejam muito bem-vindos, pessoal! O meu nome é Milton. E o meu é Nina. E começa agora o Pinheirinhos TV. Roda a vinheta! Nina, para começar então o programa, vamos orar? Vamos sim! Vamos orar, pessoal! Então vem! Olá, crianças! Então vamos orar? Senhor Deus, quero te agradecer primeiro pela nossa saúde, Pai. Mas também quero te pedir por aqueles que não estão bem de saúde, Deus. Que o Senhor possa cuidar de cada um, dar forças para essas pessoas. Eu peço também para que este momento difícil passe rápido, para que todos nós possamos estar juntos. Para que todos nós possamos nos ver de novo. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém! Que legal, Nina! Orar é bom demais! Eu estou amando estar aqui! Ainda bem que a nossa liderança deixou, né? Liderança? Sim! O pessoal da IPP TV! Nina, eu queria ser um rei, tipo Davi, assim. Isso que era um líder de verdade. Hum, não sei não, Milton. Eu não lembro muito bem da história dele. Só daquele rei que veio antes, o tal de Seiyu. Não, Nina. É Saúl. Saúl. Ah, é tudo a mesma coisa. Ele não foi um rei bom, não, né? Olha, Nina. Até que ele começou bem. Começou bem? Mas o que aconteceu depois, Milton? Já te conto. Antes, vamos aprender uns versículos com a Tia Lê? Vamos! Eba! Vamos aprender mais um versículo em Libras. Oi, crianças! Vamos fazer o nosso versículo em Libras? Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Salmos, capítulo 56, versículo 3. Oi, crianças! Vamos fazer o nosso versículo em Libras agora com a nossa mão esquerda. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Salmos, capítulo 56, versículo 3. Milton, me conta mais sobre Saúl. Nina, Saúl foi o primeiro rei de Israel. Que demais, Milton! Mas não se empolga muito, não. O povo queria um rei só pra copiar os outros povos, sabe? Eles olhavam. Ah, eu quero isso também. Achando que ia ajudar nas guerras. Ah, eu tenho um rei, eu vou ficar melhor nas guerras, tá? Mas Deus já estava com eles. Qual a necessidade disso, então? Exatamente isso, Nina. Mas o povo foi rebelde. E mesmo com a orientação de Samuel, eles queriam o rei. E Deus falou o quê pra Samuel? Ó, se eles querem, então que eles sofram a consequência dessa vontade deles. E aí, Milton? Nossa, eu estou muito curiosa. Eu amo ouvir histórias e aprender mais sobre a palavra de Deus. Você gosta mesmo? Sim! Então, vamos escutar a Tia Laísa? Vamos! Eu amo as histórias da Tia Laísa. São muito criativas. Então, é a hora da história. Eu vou contar pra vocês a parábola da ovelha perdida. Ela está escrita em Lucas, capítulo 15. Um dia, Jesus contou uma história em que um homem trabalhava no campo cuidando de suas ovelhas. Ele tinha muitas ovelhas. Ele tinha cem ovelhas. E todos os dias, ele contava as cem ovelhas. Um, dois, três, quatro, até cem. Até que um dia, ele contou todas as suas ovelhas. E estava faltando uma. Ele procurou no meio de todas, procurou no meio de todas elas, mas não encontrou. Sabe o que ele fez? Ele foi co-procurá-la. Por todos os lugares, por todos os caminhos. Subiu montanhas, desceu penhascos, até encontrar a sua ovelha perdida. Até que num momento, ele voltou com ela em seus braços, toda machucadinha, com frio, pois uma ovelha sozinha não sabe se cuidar. Ele levou ela de volta para o rebanho, cuidou de suas feridas, colocou ela quentinha junto com todas as outras ovelhas. Jesus terminou a história dizendo, do mesmo jeito, que este homem se alegrou em encontrar a ovelha perdida. A festa no céu, quando um pecador se arrepende. Isso mesmo, nosso Deus nos ama tanto, que ele quer que todos estejam pertinho dele. Assim como o homem queria que todas as suas ovelhas estivessem bem. Jesus se importa com cada um de nós. Se tem uma pessoa que não está bem, ele vai atrás dela, para cuidar, amar e trazer de volta. Milton, eu ainda quero saber sobre o rei Saúl. Saúl, Nina. Saúl. É, então, foi isso que eu disse. Então, o povo foi um pouco rebelde, sabe? Como assim, rebelde? Me explica, Milton. Nina, depois que Samuel falou com Deus e o povo, o Senhor disse para Samuel atender a voz deles e estabelecer um rei. Então, quer dizer que no fim ele se tornou rei mesmo? Sim, e Samuel pegou um vaso de azeite. Ah, ele foi fazer torrada? Hum, uma torrada com queijo. Azeite, eu amo! Só pense em comer, né, Nina? Não era isso. O azeite era para derramar sobre a cabeça de Saúl. Derramar azeite na cabeça de Saúl? Imagina só, ele precisou sair correndo para ir tomar banho, porque a cabeça dele estava toda oleosa. Nina, derramar azeite sobre a cabeça de Saúl significa que Samuel estava ungindo mesmo Saúl para ser rei de Israel. Que demais, Milton! Samuel disse que estava ungindo Saúl porque o Senhor, Deus, o nomeou como líder. Deus sempre está no controle de tudo, não é mesmo? Sim, Nina! Quando a gente pensa que controla alguma coisa, é nada. Nós pensamos que estamos controlando alguma coisa, mas Deus guia tudo segundo a vontade dele. E o que mais, Milton? Agora, vamos falar então com o doutor Osório. Vamos lá. Agora, Tio, eu estou chegando aqui. Espera aí que eu vou... Gente, eu estou chegando aqui. Na realidade, o meu irmão... Meu irmão era o... Oh, desculpa! Oh, criançada! Tudo bem com vocês? Eu sou o doutor Ambrósio, tá? Especialista em doenças do coração, igual o doutor Osório, que é meu irmão, tá? Mas agora, eu vou... Deixa eu tirar esse capacete só um pouquinho, só, por favor, para a gente poder falar um pouco melhor. É que, na realidade, eu queria ser muito astronauta, mas hoje eu sou especialista em doenças do coração, tá? Então, sou eu... Opa! Espera! Volta aqui! Hoje, sou eu que vou fazer o seu check-up para ver se você está com muita saúde para servir a Deus, não? Vamos lá. Como vocês estão se sentindo hoje, crianças? Hã? Pode falar, deixa eu ver. Estou vendo que você está precisando seguir as recomendações que Jesus disse lá em Mateus 5, 3, que diz assim, ó. Felizes são os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Seu coraçãozinho, ele precisa estar limpo, assim, de toda arrogância, sabe? E o sentimento de ser melhor que os outros, sabe? Às vezes, a gente até acha que é mais esperto que nossos pais, que os nossos amigos, né? Mas, na verdade, é tudo um fruto de orgulho, sabe? Jesus, ele nos fala nessa passagem, que nós seremos felizes quando formos humildes de coração, assim como ele é. Temos que ajudar algumas outras pessoas a ouvir o que elas dizem e não agir como se nós fôssemos os mais inteligentes e sábios e sabidos, sabe? Combinado? Vamos combinar isso entre a gente, tá? Até semana que vem e mais uma consulta com o doutor Osório. Eu vou... Cadê meu capacete? Eu estou rindo, gente. Eu já volto e eu vou falar com o meu irmão que já estou... Tudo certo aqui, tá bom? Fique com Deus. Desculpa. Na realidade, doutor Osório é meu irmão, né? Eu sou o doutor Andrózio. Semana que vem a gente está de volta, doutor Andrózio. Valeu. Mas muita coisa, Nina. Mas vamos ficar bem informado antes? Vamos. Vamos chamar a repórter da alegria. Então vem, repórter. Ho, 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 ho. Bom dia, amiguinhos. Olha só quem está de volta. Eu mesma, a repórter Alegria. Hoje, eu estou aqui para trazer boas notícias. Afinal, criança também é bem informada. Vocês repararam que a gente está num período muito especial, não é mesmo? Estamos chegando no finalzinho do ano, pessoal. E primeiro, a gente comemora o Natal. Um período que nós falamos do nascimento de Jesus. E relembramos suas histórias aqui na Terra. Vindo para salvar a gente de todos os nossos pecados. Pensando nisso, essa semana teremos algo muito especial e diferente. Em cada dia da semana, eu vou contar para vocês um dos feitos do Jesus. O que vocês acham, hein? Hoje, eu vou começar do começo, né? Falando do nascimento de Jesus. E como foi muito especial a forma como ele veio ao mundo. Sabe por quê, crianças? Porque tudo começou lá com a mãezinha dele, Maria. Ela era uma jovem que estava prestes a casar com José. Até que um dia, um anjo chegou para ela lá do céu. E falou que ela estava grávida do Salvador enviado por Deus. Jesus! Pensem só como ela deve ter ficado assustada. Ela nem era casada ainda. E já estava grávida de um bebê que não era bem do noivo dela, José. Vocês acham que ela ficou com medo? Claro que não! Ela foi corajosa e teve o apoio de José. E os dois tiveram Jesus num lugar chamado Belém. Eles não sabiam o que aquela criança significaria para o mundo. O que trazer ela significaria para todos nós. Que ele seria o próprio Deus na Terra. E é sobre isso, crianças, que se trata o Natal que a gente vai comemorar. Não é só comida boa. Não é só presentes. Não é isso. O Natal é o cumprimento da promessa de Deus. sobre a vinda daquele que iria salvar todos os seus eleitos. Por isso, o desafio da Repórter Alegria de hoje é que vocês pensem no nascimento de Jesus durante essa semana. E como isso foi e é importante para a gente hoje. Esse é o significado verdadeiro do Natal. Por hoje, é só, amiguinhos. Tchau! É, Nina. Como a gente estava falando... Deus está sempre no controle de tudo. Isso mesmo, Milton. Imagina se fosse a gente, né? Nossa, ia ser péssimo. Mas, já que a gente está no controle aqui desse programa, vamos chamar a Antonieta? Vem, Antonieta! Olá, pessoal! Olá, meninos e meninas. Olá, adultos e velhinhos. Tudo bem com vocês? Meu nome é Antonieta e está começando mais um Curios das Bíblias. E hoje, você vai lá para o final da sua Bíblia. Porque eu vou te perguntar coisas muito específicas. Vamos lá! Qual é o último capítulo da Bíblia? Pensa aí. Apocalipse... 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 Apocalipse 22? 22? Isso mesmo! Se você falou Apocalipse 22, você acertou. Mas você falou outra coisa, bicho, você errou tudo. Vamos lá! Quem foi que escreveu o livro de Apocalipse? Isso mesmo, o último livro da Bíblia. Peraí, quem escreveu o livro de Apocalipse? Gente, quem escreveu o livro de Apocalipse? Ah, deixa eu pensar. Pensa aí no Fala. Hum, hum, eu não sei, é difícil. João? Achei, a resposta é João. E o nome da pessoa que escreveu Apocalipse é João. Isso mesmo, ele escreveu como vai acontecer o fim do mundo. Eita, que loucura. É isso, pessoal. Até mais. Milton, continua sua história. Nina, o rei Saul teve que lutar contra vários inimigos do povo de Deus no seu reinado. Tinha um povo que se chamava Filisteu. E foi o principal povo que Saul teve que lutar contra. Ai, Milton. Imagina quanta preocupação Saul teve, né? É. Israel teve muitas vitórias enquanto Saul foi rei. Isso foi algo bom, mas ele cometeu muitos erros, sabe menina? E o que foi algo bem ruim para o governo dele. Que notícia triste, Milton. Saul desobedeceu a Deus. E se afastou de Deus, sabe? E aí, não tem como dar nada certo se afastaram de Deus. Isso foi muito ruim. E teve um fim muito triste. Mas calma, Milton. Não vamos falar de tristeza. Vamos... Vamos estar alegres. Sabe por quê, Milton? Por quê, Nina? Porque chegou a hora de louvar a Deus. Uhul! Vamos louvar! Vamos louvar com alegria. 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 Confia no Senhor, qualquer que seja a sua dor. Confia, espera. Confia no Senhor, qualquer que seja a sua dor. Espera só em Deus. Espera só em Deus. Confia no Senhor qualquer que seja a sua dor Confia, espera Confia no Senhor qualquer que seja a sua dor Espera só em Deus Espera só em Deus Espera só em Deus Espera só em Deus O que você planta O que você planta O que você planta Você irá colher O que você planta O que você planta O que você planta Você irá colher Se você plantar amor Amor irá colher Se você plantar a fé A fé irá colher Plante hoje Jesus Cristo Na terra do coração E receba a vida eterna A alegria do perdão Eu plantei Jesus Semente tão querida Já sou filho de Deus Isso é que é vida Eu plantei Jesus Semente tão querida Já sou filho de Deus Isso é que é vida O que você planta O que você planta O que você planta Você irá colher Muito bom cantar, Nina Sabe o que é o melhor? Com tudo que a gente conversou hoje Nós aprendemos que é melhor Obedecer a Deus E que é muito triste ter uma vida Longe de Deus É verdade, Milton Eu não quero nunca Ficar longe de Deus E que Deus nos ajude sempre A obedecer, Nina Verdade É o melhor E o único caminho Jesus É isso E a gente vai ficando por aqui hoje Queria mandar Um abraço pra você de casa E vamos ficar com a gente Essa semana do Natal Que tá muito especial Está mesmo, Milton Então Tchau, pessoal Tchau, tchau, galera Até a próxima Tchau, tchau